Like esse, deixa eu ver se é esse, bora mano Rapaziadinha, eu ouvi uma musiquinha aqui do VMZ Só que um amigo meu falou E uma das duas músicas anteriores tá muito boa E eu fiquei meio com receio, porque as últimas músicas Que o VMZ tava lançando, vou dizer a verdade Não tava sendo do meu agrado, tá ligado? Não tava sendo do meu estilo E aí eu ainda tinha participação com o MH Que é um cantor com um estilo que eu também não gosto muito, tá ligado? Eu acho que eu fiquei meio traumatizado com o Mike que eu ouvi dele, mas enfim As últimas dele do Sukuna Conhecendo a mim que sou eu, mano Tá legal, mano, tá legal Do fundo do coração, fala aí na humilda, mano Que se pautraga, mas enfim Bora ver aqui, VMZ, Ego Gojo com a Nickmo Essa aqui eu fiquei muito tentado em ver, por quê? Porque a TAMP tá muito foda, porque tem a melhor Voz feminina pra mim atualmente E o nome, tá ligado? É muito foda, tá ligado? É muito foda, não tem como, mano, não tem como Enfim, bora ver, darei uma chance Pro VMzinho e dá-lhe, mano Bora ver a musiquinha, tem tudo pra ser bom, mano Tem tudo pra ser bom, vamos lá Ok Muito bom o começo, muito bom 25 tá clean, clean, clean Ih, já ouvi isso de algum personagem O voz linda, mano O voz linda, mano Não, eles dois juntinho, mano Caralho É isso É a música pro Jordano Tá bom Não pode me parar Estou com toda a volta Tudo que enxerga sou eu Veja só derrota E o roxo que coro eu Não vai valer a pena apresentar Sou riso na cara Não há toa que perder Seu ego não é mais Maior que o mer Era isso que eu queria, mano Mais uma música pra eu ir jogando Porra, moleque Tem no meu incrível auge do narcisismo aqui, mano Pelo amor de Deus Não tem como, não tem como De um amigo egoísta Um pessimista Que encontra a paz De uma rota Genocida Um sacrifício De verdade É acreditar na vida Enxergar isso No final derrama Sangue mais ainda Quando já matou Quem entrou Quase que enterrou Quanto que já feriu Será que a sua ideologia No final das contas Seu ego supriu Frio Cada kill No final te deixou frio O que você viu Termina com um aspecto sombrio Eu te vi Dando risada Dando risada A hora Pressupondo a minha derrota E agora Problemas Parecem Piadas Com o ego Que eu crie Pensa bem no que tem Realmente Você não pode me parar Estou por toda a volta Tudo que enxerga Sou eu Veja só derrota Em um roxo Que como eu Vai valer a pena apresentar Eu não sei se eu sou o melhor Eu não sei se eu sou o M Porque eu sou o melhor Que eu sou o melhor Cara bom Mano Cara bom Mano Isso são dois assuntos Diferença Pensando bem no que tem Realmente Você não pode me parar Estou por toda a volta E tudo que enxerga Sou eu Veja só derrota Em um roxo Que é qual com eu Não vai valer a pena apresentar Por isso na cara Tinha esquecido Como vai ser ele é boa Cara Aí você me quebra Aí você me quebra Nesse peitinho Aí eu não posso não Para Para O que é isso? O que é isso? O que é isso? A música com refrão mais fácil de decorar, de todas. Que delícia, filho! MZ! Que delícia! Nossa, caralho, mano. Eu amo esse peitinho, mano. Perdão. Que delícia, mano. Que delícia. Papo 10. Cara, não tinha como dar errado essa daqui, mano. Essa daqui não tinha como dar errado, cara. Papo 10. Com um personagem desse. Com um título desse. Com um feat desse. Eu dou um 11 pra essa daqui, filhão. Que delícia. E eu espero muito que essa bagaça tenha gente no Spotify. Eu vou ver agora. Se não tiver, vou ficar maluco. Eu fui ver se tinha no Spotify. Que dó a minha, mano. Mas que inocência minha. Não tem nem Coraline essa porra. Ô, VMZ. Cadê, mano? Cadê, mano? Cadê? Você pode falar. Eu vou chorar, mano. Eu vou chorar, cara. Puta que pariu. Nem Coraline tá lá ainda. Vou ter que baixar e ouvir por... Tá ligado? Vou ter que baixar e colocar lá dentro. Eu tô muito triste. Mano, na moral. Que música perfeita. Eu vou ouvir jogando essa merda agora. Eu no meu auge do valoroso, tá ligado? Pelo amor de Deus. Que bagulho foda. Recobrei a fé que eu tinha em músicas atuais do VMZ. Mucho pica, filho. Mucho pica. Mais do que merecido esse 11zinho. Nossa Senhora. Que... Meu Deus do céu. Que música boa, mano. Que música boa. Meu povo, se gostou, deixa o like, se inscreve e rir. Até a próxima, mano. Tchau, tchau, véi.